Não posso sair com meus filhos, ficar de bobeira em uma praia, porque eles podem vir me cortar. Não posso ir no cinema, não posso ficar no meio da rua na minha quebrada, porque eles são covardes, podem vir me cortar. Tive que pagar o meu próprio trio com o meu próprio dinheiro, ainda tenho que aceitar placa de prefeitura no meu trio. Prefeitura, minha p***. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez eu vou mostrar para vocês que o canário se chateia no carnaval de Salvador e, segundo o mesmo, não vai mais se apresentar lá. Também vou mostrar para vocês tudo o que vem acontecendo com Ivete Sangalo. Mas nesse meio de ao conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo Igor Canário. Durante a passagem do seu trio, ele resolveu fazer um desabafo, onde falou inúmeras coisas. Um desabafo de mais de cinco minutos, onde, segundo o Igor Canário, ele vem sofrendo ameaças. Ele fala também que, dessa vez, ele bancou com o seu dinheiro para poder cantar no trio em alguns lugares de Salvador e tudo mais. E ele ainda falou que, supostamente, em 2025, ele não vai cantar no Carnaval de Salvador. Uma situação que vem dividindo muitas opiniões nas redes sociais. Vejam. Parou, 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 parou você não é da mídia, você não é da Globo filma essa porra aí os policiais batendo no povo dê zoom nessa porra dê zoom dê zoom pra gente ver a numeração da farda vocês não fazem isso quando eu estou falando quando eu estou picando o pau no sistema vocês não botam zoom em mim? bote zoom ali e depois eu vou querer essa imagem, viu? eu vou ligar lá pra TV Bahia pra procurar que eu quero essa imagem aqui só tem trabalhador gente de bem eu quero a galera cantando canta comigo, vem aqui só tem trabalhador aqui só tem trabalhador gente de bem aqui só tem trabalhador aqui só tem trabalhador gente de bem aqui só tem trabalhador gente de bem Oi gente, o camarote mais lindo de todos é esse aqui, eu passo por aqui, eu vejo vários sorrisos, olhares, brilho, luz, que Deus abençoe a vocês, obrigado por tudo, obrigado por tudo, ótimo carnaval a todos vocês, quero pedir desculpas a todos os canarianos, porque infelizmente os anos, me dê um minuto de silêncio, me dê um minuto de silêncio, me dê um minuto de silêncio para vocês escutarem o que está sendo falado, são 10 anos falando a mesma coisa, são 10 anos batendo de frente com a polícia militar, espancando as pessoas, esse ano, eu botei no led umas imagens, não vejo, não falo e não escuto, porque eu crio guerra, sou perseguido, ameaçado de morte, não posso sair com meus filhos, ficar de bobeira numa praia, porque eles podem vir me cortar, não posso ir no cinema, não posso ficar no meio da rua na minha quebrada, porque eles são covardes, podem vir me cortar, e eu estou cansado dessa porra toda, porque eu preciso criar os meus filhos, eu preciso ter paz na minha vida, e eu sincero e honestamente, não acho que terá canário no carnaval do ano que vem, sabe porquê? A prefeitura não me paga bem, eles não divulgam a minha pipoca, eles não me colocam em outdoor, quem paga tudo sou eu com o meu dinheiro, eu quero que vocês saibam disso, eu paguei 50 mil em 20 placas de outdoor que vocês viram aí, eu paguei do meu dinheiro que vocês me estouraram pelo mundo, e hoje nós temos dinheiro para botar essa porra para virar, eles não divulgaram a minha pipoca, peraí deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar velho, eu não sou amigo de Bruno Reis, eu não sou amigo de Jerônimo, o único cara aqui que eu devo a CM Neto, que deixou a nossa pipoca sair em 2015, é o único que nós deve um favor, mas a gente não deve a vida a ele não, a gente deve um favor, nós é grato, mas eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, não sou amigo de Bruno Reis, não sou amigo de secretário, não sou amigo de governador, todos eles querem me fuder, e todos eles só me aceitam e me engolem, porque vocês me amam abaixo de Deus, meu família, o poder todo do canário abaixo de Deus é de vocês, eles só engolem o canário por conta do povo, enquanto vocês me colocarem nessa posição aqui, do canário, o barril de vocês, ninguém pode ir com nós, tá ligado? Tô cansado, segura, 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 eu tô cansado, tô cansado mesmo, porque por muitas das vezes, eu tô na minha casa e não posso falar algumas coisas, porque me ameaçam, tá ligado? eu preciso tocar, eu preciso cantar pra pagar minhas contas, pra poder sustentar meus filhos, eles cancelam os meus shows por aí, dizem que não vai fazer segurança nas cidades, polícia, liga pros contratantes dizendo que não vai ter polícia, se tocar ou tratar o canário, essa porra toda rola, essa porra toda eu sustentei durante dez anos, mas eu cansei, e eu não vou tocar mais no carnaval do ano que vem, eu não vou tocar mais em Salvador, porque eu cansei, velho, eu cansei, eu cansei de tá me humilhando pra tocar no carnaval de Salvador, a maior pipoca do carnaval, me humilhei, velho, tive que pagar o meu próprio trio com o meu próprio dinheiro, ainda tenho que aceitar, placa de prefeitura no meu trio, prefeitura minha p*** a parte, quem pagou essa porra foi eu, tô cansado, quem pagou esse bagulho foi eu, que nada, e na hora de pagar o dinheiro, demora quatro, cinco, um ano pra pagar o dinheiro que não já trabalhou, pô, pronto, agora eu tô bem, desabafei, vida. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, esse foi o desabafo de Igor Canário. Eu acho que de todas as coisas, não sei se é verdade ou mentira, só se sabe, só sabe das coisas quem se passa, mas uma das coisas que eu acho que eu concordo plenamente com ele é quando ele fala ali que o cara trabalha meio que em prefeitura ali pra receber três, quatro, cinco anos ali, o Canário tem razão nisso, mas e você, o que achou do desabafo do mesmo? E outra situação, rapaziada, que vem acontecendo também é que Vete Sangalo acabou desabafando, ela também acabou falando que acha que não vai mais cantar no carnaval de Salvador, após acontecer várias coisas com ela. Pra vocês que não sabem, uma das coisas que aconteceu é que seu trio ia virando no carnaval de Salvador. Outra coisa que aconteceu também foi o jato ali de CO2 que acabou se soltando e virou um verdadeiro, uma bagunça em cima do trio. Calma, 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 calma. O CO2 que saiu, calma. Foi o CO2, foi o CO2 que explodiu. Não vai ser nada. Agora vai acabar aqui, ó, essa fumada vai acabar aqui. Vai fechar. É só fechar. Isso, foi a mangueira do CO2. Susto da porra. Susto da... Eu já pensei que era a caverna do dragão. Deus, o livro. Fecha o CO2. Fecha o CO2. Pense que eu tô toda... Carlos começou a virar. Ela pediu pro trio, pro motorista dar uma segurada, porque tava muito empinado, né? O pessoal foi pro lado, o trio ficou torto. E aí agora deu uma melhorada, né? O pessoal saiu do lado que tava torto. Deu uma melhorada, mas tava muito inclinado pro trio da Ivete Sangalo. Vamos ouvir aqui. E sim, tava acontecendo várias coisas com ela nesse carnaval de Salvador, velho. E visto isso, ela acabou fazendo esse desabafo aqui. Como é que eu vou fazer isso? O trio da frente quebra. No primeiro dia do nosso carnaval, com o atraso do carnaval, o nosso cavalinho... Mas a gente te ama! Não chora não, mulher, pelo amor de Deus! Tem um menino ali tentando puxar uma vaia ali, ó. Eu queria agradecer, ele fique à vontade também. No nosso primeiro dia, não tem problema, gente. Eu não quero ser democrática, paro pelo bem. Eu preciso ser democrática, pelo bem da democracia, da opinião. No primeiro dia do nosso trio, houve uma atraso. Eu quero dizer só pra vocês que estão enchendo o meu coração de angústia. Não chora! No primeiro dia do nosso carnaval, tava tudo certo. Atrasou, manobra daqui, manobra nali. O cavalinho do nosso carro de apoio, ele destravou. Se eu pudesse, eu descia, carregava e travava. Mas eu não posso fazer isso. Eu tive que obedecer as regras do universo, que fez com que o cavalinho soltasse. E eu tive que obedecer, porque eu sou uma pessoa bem diente às regras de lá de cima. Eu não sou maior do que as regras lá de cima. Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje não é o nosso despedido? Será que a gente não tem que querer pensar isso? Não, gente, a gente tem que pensar. Não, pelo amor de Deus! Sabe por quê? Não faça isso não, mulher! Porque eu sou a cantora de vocês. Eu não sou uma cantora que sobe no tri, que se foda todo mundo. Eu não quero isso. Pelo amor de Deus! Isso não tá me fazendo bem. Eu quero que vocês tenham uma experiência linda. E nós temos. Ontem a gente saiu, foi tudo maravilhoso. Porque não aconteceram coisas. Hoje aconteceram coisas. E vão acontecer. Mas eu não quero essa angústia desse menino fazendo assim pra mim, ó. Como se eu fosse esse filho da vida dele. Não quero. Manda ele se foder. Ele tá assim, ó. Esse filho da puta. Quem é essa praga? Não é isso. Só que ao mesmo tempo eu tenho vocês me olhando e dizendo que não dá tudo certo. Vai dar, já deu certo! Eu acredito nisso. Já deu certo! De verdade, eu não fico triste com você. Calabou pra lombar! Porque eu não toquei, falou bem, eu sei. Ai, que horror! Eu não fico triste com você. Eu sei. E não é só isso. Meu Deus, que loucura! Pois é, rapaziada. Mas e vocês? O que é que acham aí desse desabafo de Ivete Sangalo? Cara, eu acho que isso não vai acontecer de Ivete Sangalo parar de cantar no Carnaval de Salvador. Porque Ivete, com certeza, velho, ela combina com o Carnaval de Salvador. Ivete e Carnaval de Salvador é uma coisa, diga-se de passagem que só. Tipo, o Carnaval de Salvador sem Belmarques não rola. A mesma coisa de Hugo Canário também, que é o cantor do povão. Agora já pensou, velho, em 2025 ter o Carnaval de Salvador e não ter Ivete Sangalo nem Hugo Canário, velho. Mas enfim, rapaziada, sou o vídeo de hoje. Muito obrigado, Sérgio, e até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.